O carioca Walter Schwenkner é juiz federal no Rio de Janeiro desde março de 2001 e juiz auxiliar junto ao gabinete do ministro Luiz Fux no Tribunal Superior Eleitoral desde novembro de 2014. Ele também é professor de direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Fundação Escola do Ministério Público, do DF Territórios. Um problema levantado por vários senadores foi a morosidade da justiça. O fato é que a prestação jurisdicional em nosso país continua ainda relativamente morosa em muitos cantos, por vezes tardia. Se nós temos de desafogar a justiça, nós temos de criar mecanismos, como de arbitragem, como de mediação e talvez o robustecimento da figura do contencioso, ainda muito tímida, pelo menos a meu juízo, entre nós brasileiros. Eu acho que o Ministério Público, o CNMP mais especificamente, pode voltar a sua atenção para nivelar, uniformizar a duração do processo, fixando metas. O senador Blairo Maggi alertou para um sentimento que ele percebe no Congresso de que o Ministério Público está assumindo poderes que não deveria ter. Se não houver bom senso, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai chegar no momento em que esta Casa, o Congresso Nacional, vai se reunir e vai chegar à conclusão que terá que tirar poderes, terá que regular o poder do Ministério Público. Eu acho que antes de chegar ao momento drástico de uma diminuição de contenção de poderes, que o CNMP pode fazer esse amortecimento, principalmente por ter uma composição plural, enfim. Aqui, né?